Olá, estamos de volta com Alerj Debate. Conversamos hoje sobre dois livros recém-lançados que contam as histórias do empresário Henrique Laje e da mulher dele, a cantora lírica Gabriela Besanzoni. Marina, queria te perguntar o seguinte, o Henrique investiu sete anos no projeto de convencer a Gabriela se casar com ele. Ele foi, não desistiu, continuou. Pelos relatos do seu livro, ela parece ter sido uma mulher que valorizava muito a carreira dela e a liberdade dela também, uma mulher muito avançada para a época. É possível imaginar quais foram os motivos que fizeram com que ela aceitasse finalmente depois de sete anos de investidas o pedido de casamento do Henrique Laje? Porque a primeira vez que ele pediu ela em casamento, ela estava envolvida em outra relação amorosa com o empresário dela e com o Arthur Rubinstein. A segunda vez que ele pediu ela em casamento, já não sei quantas vezes ele pediu, mas ela queria continuar cantando e sabia que se ela se casasse e morasse no Rio de Janeiro, não poderia continuar a carreira dela internacional. Afinal, ela se convenceu a casar, aceitar o pedido de casamento de Henrique, Henrique, não porque estivesse apaixonada, mas porque em nenhuma entrevista ela fala de paixão, mas ela achava ele muito bonito, homem, um homem muito bonito. e ela se aconselhou certamente com a mãe, Angelina, e a mãe aconselhou ela a aceitar, porque naquele momento as vozes envelheciam. Hoje não envelhecem mais, porque temos técnicas para manter as vozes vivas, mas naquela época não havia essas técnicas, não se conheciam essas técnicas, e a voz envelhecia. E a mãe deve ter aconselhado ela a aceitar esse casamento. Casamento em que ela foi muito feliz, muitíssimo feliz, e retomou a carreira depois de passar quase um ano cantando em instituições beneficientes, e cumprindo o seu papel de esposa devotada. Mas Henrique era apaixonado pela voz dela, mais do que pela figura dela. Era apaixonado também por ela, mas era muito apaixonado pela voz, porque Henrique havia estudado canto lírico na Itália. Era um melômano. Então, juntos, retomaram a carreira dela. E Marina, por que o nome do livro é Vozes de Batalha? Porque eu lembro de que havia uma foto do poeta Gabriel Danúncio, na mesa principal, na mesa das fotos, no Parque Largi. Ele, em farda de alpino, alpino são a força militar que protege os alpes, e com um fundo enevoado, que poderia ser um clima de batalha. E a dedicatória tinha duplo sentido. A Gabriela Besançoni, uma voz de batalha. Podia ser a voz dele de batalha e a voz dela de batalha. Então, eu escolhi botar Vozes de Batalha, porque Henrique também tinha uma voz de batalha. Muito bacana. Clóvis, o Henrique, a família Laje, eles sabiam diversificar muito os negócios. Carvão, os navios, no final da vida dele, até os aviões. Você considera que isso é uma visão moderna de empresário? Eu acho que a família Laje, ela talvez seja a única família no Brasil que conseguiu dar saltos de qualidade em momentos de guerra. Então, o primeiro salto de qualidade que eles dão vai ser na Guerra do Paraguai, porque os negócios aqui na Baía da Guanabara eram trapiche, ou serviço portuário, pequenos reparos de navios e carvão. E quando a Guerra do Paraguai começa, tem uma nova tecnologia que está em curso, que são os barcos a vapor. E eles ganham muito dinheiro vendendo carvão para a marinha brasileira. Na Primeira Guerra Mundial, a Guerra de 14, o Brasil ficou praticamente sem carvão. Eles já estavam tão enfranhados no ramo do carvão que não tinha carvão para o brasileiro cozinhar, mas tinha carvão para os barcos da família Laje continuarem se movendo. E quando a Segunda Guerra Mundial se aproxima, aí ele amplia. Aí ele já está pensando em avião, e ele pensava não só em avião para treinar pilotos brasileiros, mas para depois vender para o mercado americano. Ou seja, é uma visão mega moderna. Isso o Brasil conseguiu muito recentemente exportar avião para os Estados Unidos. E ele constrói o primeiro avião em 1922. Ou seja, isso é de um alcance, assim, de uma visão estratégica absurda. E a impressão que me dá é que se ele tivesse sobrevivido à guerra, ele ia abandonar os navios do Ita, ia botar uma empresa aérea, que ia chamar Ita também, e que ia ter uma primeira classe, que ia ser, assim, aquela coisa, enfim, aquele padrão da primeira classe dos Itas. A Raquel de Queiroz, por exemplo, dizia que não dormia um dia antes de embarcar num barco do Ita. O jornalista Joel da Civeira conta que sempre que um barco do Ita encostava num porto nordestino, ele virava ponte, ia todo mundo beber no bar dos barcos do Henrique, pelo luxo, pela alta qualidade, e aí tudo mais. Então, eu acho que ele fez no Brasil o que a Renault, por exemplo, fez na França. A gente vai fazer, a gente faz nossos carrinhos, ah, mas chegou uma guerra, vamos fazer tanque de guerra. Entendi. Marina, você foi a herdeira das famosas joias da Gabriela, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como era a sua relação com ela? Era uma relação carinhosa, era próxima, era afetuosa? E você se assustou quando recebeu a notícia de que era herdeira? Você esperava isso? Não, eu não esperava porque eu fui educada para nunca almejar herança nenhuma, que isso era uma roubada. e eu fui a única parente contemplada na herança. Ela deixou todo o patrimônio dela para uma instituição de caridade, para um padre que tinha uma instituição de caridade, e deixou as joias para mim. A nossa relação era muito afetuosa, muito carinhosa. Ela gostava muito de mim, porque ela via em mim a jovem que ela havia sido. decidida, decidida a manter os seus próprios padrões, como ela havia sido cantora, iniciante cantora. E eu, quando fui à casa dela em Roma, vi que ela havia pendurado um quadro que eu tinha dado de presente para ela, um quadro meu que eu havia dado de presente para ela. Ela, em diversas ocasiões, me vestiu e foi muito amorosa comigo. Muito. Me convidava, quando eu estava em Roma, me convidava para ir com ela a casamentos e me providenciou roupas para mim elegantes, porque eu tinha uma mala modesta, porque eu não tinha ido para festa nenhuma, para participar de festa de casamento nenhuma. Então, ela me levou a uma casa de alta costura e comprou três vestidos para mim. Ela era irmã do seu avô, é isso? Não, ela era a irmã mais moça do meu avô. Do seu avô. E outro casamento, porém. Meu avô se chama Colassante e ela se chamava Besançoni porque a mãe dela casou com Besançoni e teve mais três filhos com esse Besançoni. Entendi. No seu livro, você também relata os anos mais difíceis, justamente esses que você volta para Roma e fica um tempo lá porque a sua mãe estava doente. E acredito que nesse período tenha surgido uma proximidade muito grande entre vocês. Sim, porque ela me levou para morar no hotel dela, que era um hotel grandioso na esquina da Via Vêneto. e me levou para morar com ela e eu fazia a vida dela, que não era indicada para jovens, mas que me deixava mais aconchegada porque eu fiquei morando sozinha numa pensão depois que a minha mãe viajou para o Brasil para ser operada. E aí vocês se tornaram bastante próximas nesse momento. Sim. Momento difícil para você, né? É, muito difícil para mim. E dormíamos na cama, uma ao lado da outra, uma cama ao lado da outra e ela me contava coisas, até o dia raiar, quando então começávamos a dormir. Ai, que delícia! Estou imaginando que a cena, estou achando deliciosa. Era muito fantástica. Era muito deliciosa. Ela me contava mexericos do teatro, até me contou mexericos da Casa Real italiana. Olha só! Que delícia, né? Clóvis, só para a gente terminar assim, também me chamou a atenção nos livros, né? Essa proximidade do empresário, do Henrique Laje, família, com governos sucessivos, inclusive com uma revolução no meio, né? A Revolução de 30, aí tem o percalço da prisão dele, mas depois ele se aproxima do Getúlio Vargas. É um modelo que parece que a gente reproduz, né? É, mas o problema é que o Estado brasileiro, ele tem uma presença pesada na nossa economia, né? Agora, é interessante é que o Henrique fala que era muito amigo do Getúlio, né? Apesar dele, ele chegou a ser preso na Revolução de 30. É uma história muito nebulosa, ninguém sabe ao certo por que ele foi preso. Eu especulo que tenha sido, tenha tido a mão do Partido Comunista, porque ele tinha muitos problemas na área trabalhista, né? Agora, o Getúlio, a Marina conta isso também no livro dela, né? Que o Getúlio frequentava o Parque Laje. No entanto, o Getúlio, no diário dele íntimo, ele não tem um, ele não fala uma única vez, nem do Laje, nem da Gabriela, dos navios, não fala nada, nada, nada. E ele, quando era próximo assim, em geral, ele dizia, por exemplo, com a família Aguinle, se ele fosse na Granja Comaria, ele escrevia. Se ele fosse encontrar com Guilherme Guilherme, ele escrevia. Com Laje, nenhuma palavra, né? Agora, que havia uma certa proximidade, isso é inegável. A Gabriela organizou aqui os popularíssimos Getúlio, óperas populares, né? Inclusive, tem uma que é no campo do Botafogo, um general siveriano, que não funciona, não funciona muito bem. E ele vai lá, ele vai ao Parque Laje no dia da morte do Henrique, tem um vai e vem entre o catete e o Parque Laje, que demonstra alguma relação, que eles eram de alguma forma próximos. Muito interessante. Eu queria ficar aqui muito mais tempo, conversando e perguntando um milhão de coisas. infelizmente, nosso tempo acabou. Eu só posso agradecer a presença de vocês, maravilhosos os dois aqui. Desejo muito sucesso com os livros, livro da Marina, livro do Clóvis, e agradeço muito mesmo, de coração, a participação de vocês aqui no nosso programa, no Alerje Debate. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, Fernanda, que foi uma ótima entrevistadora. Nossa, que honra, ganhei meu dia. Muito obrigada. Obrigada também a você que nos acompanhou para rever este, ou outro programa da TV Alerje, acesse o nosso site, ou então o nosso canal do YouTube, TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima.